Essa mina não se cansa, vem rebolando por cima, mina vem jogando bumbum E aí começa, vamo de grito, certo, família? Batalha dos estudantes, todo mundo ama! Eita caralho, eita desgrama! Sabe, eu já começo fazendo um freestyle aqui sem caô Esse é o Ratatá que só fala bosta pela boca, no máximo acho que você é o Ratotô Pega a missão que eu vou chegando, até porque todo rap que eu faço é um hino Não é Ratatá, você que é o Ratibum, por isso que o seu talento é pequenino Você é um nino, eu sou tio pequenino, vai pegando freestyle porque eu já te ensino Cê quer fazer piada, mas aqui cê tá sem graça, cê quer fazer piada, então monta pra praça É nossa, estudante aqui cê é um boroca, sabe que agora eu tô na pista Toda batalha que cê vai fazer, cê faz uma palhaça, então sai da roda e vai fazer um curtinho pra piadiça Cê é de um pequenino, então tô tranquilo, leque, big big pack, bugo rata pra MC a lenda do rap Tranquilo meu mano, tô suave leque, ae, na estudante doutorado em rap, ae, tenta entender, então não se esquece Isso é aula no pimento ou no trap, ae meu mano, cê quer rap ou quer trap? Ha ha ha, não é piada, é vulgo trap, rap está ae, então tenta entender, eu não vi meu mano pra te desmerecer Então tenta entender, cê lorota, sei que tu é RSP, mas também respeito RJ ae, porque o RJ ae, respeito SP Mas meu mano, eu vou dizer pra você, meu mano, não vai me acertar com a rima na telha, nem se der ferroada com esse teu óculos de abelha Ae família, só o primeiro round certo, quem gostou das imas do Iori faz muito barulho Diferentemente de quem gostou das imas de Ratatá faz muito barulho Iori 1 a 0, tudo que vai volta Ratatá começa Tá na hora da abertura, hein Isso é a batalha da estudante, eles querem ver SANGER Ó, ó, ó É a batalha da estudante, eles querem SANGER É nesse pique mano, eu vou ter que te dizer Mas meu mano, vou ter que fazer pra o sangue escorrer Meu mano, tá barbixa, é feia de morrer Quase eu morri quando eu olhei pra você Meu mano, olha pra cá cara, tu tá estranho Mano, agora no rap arranho Tranquilo se eu não ganhar Ó que topo diz na rima Hoje o senso aranha vai te ensinar Ae Agora eu ramelei Mas meu mano na rima eu não peidei Sabe por que meu mano não se engana, eu não peidei Hoje tu brinca com fogo e ainda vai mijar na cama Segura tio, segura tio Segura tio, segura Vem pra ele aqui em vez dele já já Segura tio E aí doeste Ae, você quer ver? E aí doeste Segura tio Vai, vai, vai Yori, vai, vai Ae Ae Toca aí rapaziada Toca aí rapaziada Toca aí Logo na batalha A volta, a volta Vou começar fazendo freestyle Esse aqui é o proceder Você viu que o tisão brotou na batalha Falou minha palavra e rimou bem mais que você Você vai tomar Você vai tomar de 2 a 0 até você aprender a respeitar Você tá falando até do bigode Que se foda o bigode é que eu sou foda Porque batalha não é aparência E se fosse aparecer é pro esquadrão da moda Ei, vai tomar nua essa punch Sabe que agora é o convém Tem que aprender que barbicho é igual talento Por isso que esse pau no cu não tem Ei, vai tomar nua essa punch Sabe que agora você quer proceder Sou de SP Respeita RJ Respeita todo mundo e menos você Ae família forte de rima Quem gostou das rimas do Ratatá faz muito barulho Quem gostou das rimas do Iori faz muito barulho Proxima fase Parabéns aos MC Parabéns aos MC